Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje sim é um vídeo de faxina, um vídeo que vocês me pedem muito aqui no canal e eu confesso pra vocês que eu até gosto de fazer, mas eu não vivo só na faxina, né gente? Mas hoje não é uma faxina normal, hoje a minha faxina é aqui no meu cantinho de gravações, meu home office o que vocês quiserem falar, gente, aqui é o meu esconderijo, aqui é onde eu trabalho, eu faço as coisas da loja, do canal, faço tudo nesse cantinho e gente, eu confesso pra vocês que isso aqui tá uma sujeira que vocês não tem noção, porque assim, né? A gente senta pra trabalhar e acha que não tem que ficar vindo toda semana aqui fazer faxina, mas a coisa tá feia então resolvi hoje pegar esse cantinho de vez e fazer aquela faxina e compartilhar com vocês e hoje, gente, não é uma faxina qualquer não, gente, hoje é uma collab muito especial com quatro amigas, assim que realmente arrasam aí no quesito dona de casa, tem várias dicas nos canais delas que são a Ariane Garcia, a Sabrina da Casinha da Sabina, a Ramine Lima, né? A Amine Rosa, que eu tenho certeza que todo mundo conhece e a Francielle Morelli, gente, são canais maravilhosos que eu super indico pra vocês então eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal delas e assim que vocês assistirem aqui, correm lá no canal delas porque elas também escolheram um cantinho bem especial pra dar várias dicas pra vocês de faxina então vão, gente, porque o negócio tá feio aqui, então vem comigo fazer essa faxina aí hoje porque, ó, tá só Jesus! Bom, gente, entrando aqui no cantinho, vocês podem ver que ali está bem poeirado, né? Tem bastante baguncinho, ó, aqui em cima eu preciso tirar tudo dessa estantezinha aqui pra limpar, porque tá bem poeiradinho aqui pega muito pó, gente, de verdade aí essa aqui nem se fala, né? Pensa que tá um ônibus de pó isso aqui aí aqui em cima, ó, aqui eu já trouxe meu arsenal, né? então no chão eu vou passar esse produtinho aqui da Dona Clara aí nos móveis pra limpar eu vou usar esse aqui da Uau, que é muito bom e ali no computador, que ele é branco e tá bem sujinho eu vou usar esse gimo, que eu já mostrei várias vezes pra vocês mas eu vou mostrar aí, mais ou menos aqui as coisas que eu preciso gravar no próximo vídeo e tá assim, gente, já coloquei a aguinha ali no balde pra usar meu mope aqui tá essa sujeirinha ali em cima, então nem se fala ali deve tá só a graça do meu Deus peraí, eu vou mostrar pra vocês a tristeza que tá isso aqui até que não tá temperada ela tá assim, ó, olha isso e é isso, gente, então bora começar essa faxina aqui porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje então não posso ficar o dia inteiro aqui então vem comigo limpar essa bagunça aqui então, gente, bora começar essa faxina eu vou começar limpando aqui essa estante que é onde tá bem mais sujo e aí como eu vou limpar o chão com o aspirador então não tem problema aí o pozinho cair não vai subir pó se eu fosse varrer, né então eu vou começar aqui por essa estante vou limpar aqui esse armarinho então vem comigo aí que tá brabo e aí so you say you're lovin' somebody else then I am only for tonight yeah, you say you're gone and still you're in my bed yeah you're lovin' how I read your mind so you say, say, so you say, say so you say, say so I play, play, I don't love you anyway Bom pessoal, opa, deixa eu tirar daqui Missão cumprida Limpei toda aqui a estante de nicho, gente Toda, toda, tirei item por item E aí vocês vão falar, nossa, mas é muita coisa Mas na realidade, gente, isso aqui é um cenário Então eu já gravei vídeos aqui Usando ela de cenário Então tem que ter coisas bonitinhas mesmo Porque afinal de contas é um cenário, né? E a Alice concorda, né, Alice? Então fica quieta aí Aí já limpei aqui em cima do armário de bijus Que também já tem tour aí no canal, tá, gente? Eu só vou deixar o link pra vocês Aí agora eu vou limpar aqui em cima E aí eu já vou partir pra limpar Desse lado aqui, ó Então tá vendo, ó, não é muita coisa pra fazer Porque aí depois do chão É mais fácil, eu vou aspirar Ele não tá sujo, né, imundo Eu vou limpar hoje com um mop Aí eu vou tirar aqui a manta do sofá Que já tá suja, ó, porque os gatos deitam, ó Tá vendo? Aí eu vou trocar Eu tenho uma outra igual, rosinha Sempre deixo, gente, ó O sofá Pra quem não viu o tour ainda, ó Ele é rosa Mas aí quando eu for trocar Eu mostro pra vocês E vou trocar também essas almofadas Que tão bem sujinhas já E não é nem de uso, gente É os gatos que deitam aqui E acaba sujando mais Porque eu só uso esse sofá Quando eu vou gravar vídeo Ou quando eu sento ali Pra responder alguém no celular, tal Mas é raro Eu gosto mais da minha cadeira, gente Ela é velhinha, mas ela é tão confortável Adoro essa cadeira Então, bora continuar aqui, ó Vou limpar esse lado aqui Primeiro eu vou começar dali, né De cima E vamos descendo E tudo dá certo E bora continuar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.